Queres que creia, que queira querer juntar os meus passos, meus passos vadios, que correm em estrada fugindo das flechas do arco do amor lançadas ao vento, e pedes promessas que cobras com gestos, procuras mil provas do que não se vê, e eu ergo as muralhas deste meu castelo, meu corpo tão vivo de tanto sofrido, escondo em paredes mais densas que a dor, querendo anular o perigo e vertigem que é estar na muralha, descalça, sozinha, de querer voar, sem nunca cair. Mas queres que creia, e crees que eu quero. Ousada, eu pergunto, olhar no horizonte, e se eu quiser, será que tu crees ou apenas queres?